Olá, bem-vindos ao programa Esporte Time. Hoje a gente vai começar com o melhor do tênis e infanto juvenil do Paraná. Os torneios Interclubes e o valendo título de campeão paranaense que reuniram os tenistas aqui em Curitiba. E depois, tem muita lama e emoção no desafio Aldax de Mountain Bike Cross Country na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Então, não saia daí, porque o Esporte Time está no ar. Entre os dias 7 e 12 de junho, Curitiba recebeu tenistas e infantos juvenis de todo o estado do Paraná para os dois principais eventos do ano. Momento de conquistas, de realizações e de interações únicas com os jogos por equipes do Interclubes. Momento em que técnico e torcidas têm participação especial no desempenho dos tenistas. Depois, seguiram-se os jogos na disputa do título paranaense de 2016. Etapa única que, além do título de campeão, leva os tenistas para a Copa das Federações representando o Paraná. Eu acredito que seja o maior torneio do ano infantil juvenil, que a Federação promove, onde tem o Campeonato Interclubes Infantil Juvenil junto com o Campeonato Individual, que a gente chama de Campeonato Valendo o Título do Ano Infantil Juvenil. Então, as equipes, os clubes, as academias do Paraná inteiro começam lá já em fevereiro, voltando de férias, já organizar as equipes, realizar treinamentos para chegar aqui no auge dos atletas. E essa participação é muito diferente, tanto do Interclubes quanto do Valendo o Título, né? Mas eles vêm com motivação para os dois. Você acha que, de certa forma, essa organização da Federação de Colocar o Interclubes junto com o Valendo o Título ajuda no desempenho do Valendo o Título, já que eles começam um aquecimento também no Interclubes, né? Acredito que sim, acredito que sim. Na verdade, o Interclubes é um torneio atípico, né? É um torneio onde eles jogam pela agremiação, pela academia e pelo clube. E o bacana de ser junto é que acaba o Interclubes num dia e na tarde já começa o individual. E você vê muitas crianças ainda naquele espírito do Interclubes, torcendo, gritando. E, na verdade, o tênis não permite isso, né? Seriam competições por equipes, Interclubes, Copa Davis, Interfederações. Então, esse torneio eu acho que tem essa magia, eu acho que é muito bacana. E, realmente, eu acredito que, para o individual, eles vêm muito mais motivados. A gente, da Federação, nota que, assim, alguns buscam e conseguem resultados diferentes, né? A mais do que poderia. Outros rendem um pouquinho a menos por causa da pressão. Eu acho que é um torneio muito, muito bacana para as crianças. Vocês vieram participar de dois torneios, né? Que é um por equipes e outro valendo título. Me fala um pouquinho, qual que é a diferença do por equipes e do valendo título? Ah, o valendo título é você e você só. Mas o Interclubes tem muito mais apoio da equipe e, mesmo se você não for convocado, você ganha também. Se o seu clube ganhar, você também ganha. É legal jogar em equipe? O que você achou de participar do Interclubes? Eu acho legal participar em equipe porque eles te dão muita força. Cada ponto eles vivem bastante, então é muito bom. Bom, e aí teve frio, né? Você me falou que foi muito difícil de jogar no frio. O que acontecia no frio? Você tinha que aquecer muito no começo porque, no aquecimento, eu estava errando muito. Você estava com a mão fria e não conseguia jogar direito. Daí você tinha que ficar pedindo desculpa para o cara do outro lado. Com o grau de pontuação FPT 1000, o Interclubes e o Paranaense Valendo Título são dirigidos aos tenistas entre 8 e 18 anos de idade. O campeão do ranking Interclubes foi o Clube Curitibano, que encerrou a disputa com 800 pontos e o título em 5 categorias. Esse evento, para nós, é o torneio mais importante do ano porque é o único evento que nós temos todo o time competindo a favor do clube. Nesse torneio, os atletas representam o clube e não representam, no caso, o atleta. Então, para nós, é muito importante porque isso vem fomentando o trabalho que é feito ao longo dos anos dentro da equipe de tênis do Curitibano. Com relação aos atletas, quando eles jogam por equipe, muda muito, né? Mudou bastante porque não basta o jogador vencer apenas o jogo dele. Ele tem que torcer para o companheiro também vencer a partida. Também, quando há um empate no confronto, é feito um confronto de duplas para decidir o vencedor. No período antes do torneio, a ansiedade é bem grande. Como é um único torneio durante o ano inteiro, então a motivação em participar representando o clube para eles é muito grande. Porque não tem vagas para todos eles, porque nós temos mais alertas do que vagas. Então, há uma competição até interna para definir quem é que vai representar o clube. Então, o nível de motivação é bem alto e é o momento que o grupo fica bem unido. O jogo de duplas foi decisivo para a pontuação alcançada pela DM Tênis de Maringá. Com 430 pontos, a academia ficou com a segunda colocação no Interclubes, seguida pela equipe de Dier Rayon Tênis Team, que somou 295 pontos no ranking da FPT, empatando com o Graciosa Country Club. Benhur, você estava falando que vocês ganharam porque tiveram bom desempenho no jogo de duplas. Explica um pouquinho. Vocês jogam simples no Interclubes e daí vai para a dupla se for o caso. Como é que funciona? São duas simples. Se os dois, por exemplo, se eu morri e a gente ganhasse, nós dois ganhassem as simples, aí a gente já passava de fase. Mas se eu perdesse, se o morrido perdesse e o outro ganhasse, vai para a dupla, que é o confronto decisivo. E aconteceu isso na semi, daí a gente precisou jogar a dupla e felizmente a gente jogou bem e ganhou. Então, e vocês jogaram bem porque também tem uma história de vocês dois com o tênis, né? A dupla precisa ter uma interação muito grande. Sim, desde os oito anos. Acho que a gente treina junto já e a gente se conhece muito bem, a gente é amigo também fora da quadra. Então, acho que isso ajuda a gente a se entender dentro da quadra. Como é que você vê essa tua ida para os Estados Unidos? O que você foca? É o tênis ou é a universidade? Acho que hoje eu penso mais no acadêmico mesmo, nos estudos. Óbvio que eu quero tentar melhorar o meu tênis lá, mas hoje a minha cabeça está mais para o acadêmico. Muitos tenistas, como o Ben Hur, já têm definido os seus objetivos, seja com foco no tênis universitário ou no tênis profissional. É muito bom estar participando desses dois torneios, né? Porque esse é o torneio que mais reúne pessoas aqui no Paraná, vem pessoas de todos os lugares. Tem diferença dos dois torneios, né? Porque um está valendo a vaga para a Copa das Federações, se apresentar o Paraná, que é muito importante. E é algo que a gente espera, né? Todo o ano inteiro para conseguir chegar e jogar esses torneios. A tua escolha por tentar a vaga na Copa das Federações esse ano é a que o valendo o título. Mas vamos explicar um pouquinho isso. Você teve um foco diferente também, né? Sim, esse ano teve uma gira que foi aqui no Brasil dos Futures e Challengers que tiveram aqui no Brasil. E eu escolhi participar desses torneios, então acabei não pontuando no ranking paranaense. Agora, você já está jogando os profissionais, qual que é o teu foco a longo prazo aí? É, eu quero fazer o meu primeiro ponto na WTA e jogar esses torneios da WTA mesmo para focar mais no profissional. É, não descarto a possibilidade de tênis universitário, porque pode ser uma porta para o tênis profissional também, mas eu gostaria de jogar o profissional. O teu negócio é tênis. É. Durante os dois principais torneios infantos juvenis do estado do Paraná, o Interclubes e o valendo título de campeão paranaense, que aconteceram nas quadras do clube curitibano, a Federação Paranaense de Tênis realizou também a premiação dos tenistas, que foram destaque na participação dos campeonatos oficiais da categoria na temporada de 2015. Foi uma semana vibrante, que reuniu 290 tenistas, representando 15 equipes de clubes e academias de todo o estado do Paraná. Este, que é o principal momento do ano para o tênis e infanto juvenil do estado, permitiu mensurar os resultados de um ano inteiro de trabalho. E é nas disputas em quadra que se percebe o elevado nível técnico dos tenistas infantos juvenis, que para chegarem até aqui, treinaram muito, usando inclusive os jogos de classes como forma de preparação. Lá em Cascavel, para você preparar, montar uma equipe, para vir para o Interclubes, para participar do valendo título paranaense, como é que é feito esse preparo dos atletas? Porque precisa muita competição, né, para estar preparado. Pois é, eu sempre falo que geograficamente a gente é desprivilegiado, né, porque os torneios acontecem mais aqui na capital, no norte, e as cidades mais próximas para essa molecada participar do torneio, geralmente, é 300 quilômetros. Isso demanda aí, assim, um tempo com relação a custo financeiro, o problema de escola, perder muita aula, né. E a gente aproveita quando tem os torneios ali na região, torneios de classes, para eles jogarem esses torneios de classes, para se prepararem para a gente vir para esse torneio. Num torneio de classe, o infanto juvenil, o atleta do infanto juvenil, ele tem uma vantagem, que seria a mobilidade, talvez a velocidade, e a desvantagem da falta de experiência que um adulto pode ter, né. O que o atleta tira de um jogo desse? Eu acho que quando os meninos jogam um torneio de classe, ele tem mais vantagem, porque geralmente as classes, elas são mais niveladas, né, os jogadores já estão distribuídos, cada um em sua classe. Então, eles aproveitam mais para esse desenvolvimento. É diferente de quando estão jogando o infanto juvenil, é onde, às vezes, no sorteio ali, cai com cabeça de chave, com os meninos que estão bem ranqueados, Então, é bom a participação deles em torneio de classes. Nem o rigoroso frio que fez em Curitiba, com temperaturas perto de zero graus, tirou o ânimo dos tenistas. O torneio mais importante do ano, né, infanto juvenil, e os meninos, eles passam essa primeira parte do ano se preparando para esse torneio, né, valendo o título e para o interclube, infanto juvenil. Então, e esse ano, vocês pegaram um frio absurdo aqui. Muda alguma coisa no rendimento do atleta, quando o clima está muito frio? O que tem que cuidar? Ah, muda bastante, muda bastante. Toma bastante cuidado com o aquecimento deles, e uns também são bem pequenos, a gente tem que cuidar até da vestimenta deles, né, para eles se agasalharem bem, porque está muito frio esse ano. Mas não perdem o ânimo? Não, o ânimo eles não perdem de jeito nenhum. A semana foi intensa, gelada, mas também muito divertida, principalmente para os tenistas da categoria 8 anos, alguns com apenas 6 anos. Segundo o presidente da federação, Silvio Souza, na categoria Tênis Kids, o número de inscritos é também uma demonstração do bom trabalho do tênis no Paraná. E a categoria veio com tudo, preparando uma próxima geração de tenistas com 12 anos, que promete ser fortíssima. Com o total apoio dos pais, os pequenos tenistas da categoria Tênis Kids vêm muito mais para se divertir, e é justamente brincando que se aprende a jogar tênis. Ulisses, é a primeira competição dela nesse nível? Nesse nível sim, mas ela já competiu na nossa cidade, em Londrina, né? E teve uma experiência boa, mas nesse nível aqui é a primeira vez, sim. Quem fica mais ansioso para vir? Ela ou vocês, pais? Os pais, com certeza. A mãe, principalmente a mãe. Mas o pai também fica, né? Então, o que você percebeu nela desde que ela começou a jogar tênis? E qual foi o comportamento dela durante esse primeiro evento importante? A gente reparou que o esporte traz uma certa competitividade, e isso é legal. Isso traz a vontade de ganhar. E no tênis, especialmente, que é um esporte bem... que se pratica bem o fair play, né? Então, entrou, entrou, saiu, saiu. Não tem esse negócio de querer levar vantagem, né? Em alguns outros esportes. Então, eu entendi que ela cresceu muito em experiência mesmo. Valeu muito a pena. Com relação ao desenvolvimento dela na prática do tênis, você sentiu uma melhora dela em quanto tempo, assim? De quando ela começou para agora? O que você percebeu de técnica mesmo, de jogo? O que ela está fazendo hoje? Foi uma evolução muito grande. Porque ela começou a treinar esse ano. Não tem nem... Acho que não tem quatro meses que ela está treinando. Ela competiu em Londrina. E a evolução dela aqui... Ela até ganhou dois jogos anterior, né? Ela está disputando... A idade dela é menor que a disputa, né? Ela, se não me engano, são oito anos e ela tem seis. E ela conseguiu ganhar de duas meninas com oito. Independente da prática das meninas, né? Como ela também está iniciante, né? Mas ela teve uma evolução muito rápida. E esse torneio, eu acredito, ajudou bastante nessa evolução. Eu sempre tive para mim que o esporte é essencial para a formação do ser humano. Eu acho que o tênis faz com que eles não só evoluam como pessoa, mas também acabem praticando um esporte que faz com que eles cresçam melhor, desenvolvam. E tem um princípio, os valores. Eu acho que é a forma mais fácil de você poder ensinar o filho a ter os valores da decência, da coerência. Isso realmente são coisas que favorecem muito para a gente poder trazer essas crianças para esse esporte. Para chegar aqui, ela treinou e tal, mas não vem assim com uma coisa de gana por ganhar? Ou tem essa preocupação, essa coisa é um pouco mais leve nessa categoria? Não, nessa categoria a vitória pouco importa. Na verdade, o que importa mais é a participação e a evolução. Eu costumo dizer para os meus filhos que no tênis a vitória passa a importar talvez a partir dos 14, 15 anos, quando as crianças começam efetivamente a se tornar próximos do profissional e querem ou não levar o esporte adiante. Até essa idade, a formação como cidadão é mais importante do que qualquer outra coisa. O controle emocional, que o tênis exige muito. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. E principalmente na idade de 8 anos, a diversão é o principal foco. Se você quer saber tudo o que acontece no tênis do Paraná, acesse o site da Federação Paranaense de Tênis. www.fpt.com.br Em seguida tem muita aventura, força e lama no desafio Aldax Cross Country. É um instante só.